Esse é o Movimento Cristãos pela Liberdade, este evento organizado pelos quatro ministérios que atualmente compõem o movimento Igreja Renovar em Cristo, Igreja Lar de Jesus, Igreja Bola de Neve e Igreja Monte Sinai. A sua igreja, o seu ministério, também pode integrar o Movimento Cristãos pela Liberdade. A expectativa era grande para a realização da primeira carreata do Movimento Cristãos pela Liberdade. E na quarta-feira, dia 25 de agosto, aniversário do município de Chapecó, as igrejas Renovar em Cristo, Lar de Jesus, Monte Sinai e Bola de Neve, ministérios que compõem o movimento, estiveram reunidas nesse momento de comunhão e celebração. Os pastores José Paulo Nogueira, Tayroni, Ibirá e Apóstolo Lara valorizaram a mobilização que busca assegurar a liberdade religiosa e de cultos, afirmando a autonomia das igrejas. Nosso objetivo é levantar uma voz, uma voz de discordância com algumas coisas que estão acontecendo no nosso país quanto às nossas liberdades. E nós sabemos como o direito consagrado de todo ser humano é o direito à vida. Mas a vida pouco valor tem se você não tem liberdade. Portanto, aqui estamos hoje, o primeiro passo de uma grande caminhada rumo à autonomia e à liberdade. A unidade, né? Um momento onde Chapecó está vendo a diferença de quatro igrejas que tomaram a decisão de se unir por um propósito, que é o amor de Cristo, é ver os jovens, as crianças, as famílias reunidas para cultuar nessa tarde abençoada aqui na colcha acústica da EFAP. E você, meu irmão, faça parte desse movimento, porque Deus tem coisas grandes para fazer através das nossas vidas e de cada vida que está aqui nessa tarde maravilhosa. É um momento único e histórico, né? Justamente no feriado, onde Chapecó faz 104 anos, pela primeira vez na vida, cristãos pela liberdade aí, com essa multidão que você está vendo aí, que estamos sendo realizando aqui. Um detalhe, dentro das músicas, a cada microfone, tudo que nós estamos fazendo aqui é para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. É onde nós entendemos que o corpo de Cristo existe só um cabeça. E nós somos direcionados pelo Senhor e tudo que estamos fazendo aqui foi embaixo de muita oração, porque nós sabemos que Deus tem algo maravilhoso para essa terra. Deus está despertando os seus ministros nessa cidade. A carreata do Movimento Cristãos pela Liberdade iniciou no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, percorreu ruas do município de Chapecó e encerrou aqui, na concha acústica do EFAP, com uma grande celebração. A importância desse movimento é que nós precisamos mostrar para a sociedade, de modo geral, que Jesus é bom e que nós buscamos a liberdade e essa liberdade faz parte do cristão, do povo cristão. É sobrenatural participar de um evento como esse, a carreata, cristãos pela liberdade. São quatro ministérios envolvidos, mas a igreja é uma só, a igreja de Jesus. O sentimento é que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Ele está juntando, unindo igrejas que nunca estiveram juntas. É uma alegria imensa de ver o que Deus está fazendo e o que Ele está movendo entre nós. Estamos aqui todos, nessa multidão aqui, envolvidas por quê? Porque a gente sabe que não somos só nós que devemos ser salvos, mas sim toda a população de Chapecó, toda a população do nosso bairro e toda a população do Brasil. Mas o nosso foco hoje é em Chapecó e por isso todos estamos unidos para que toda a população entenda que desse mundo a gente não leva nada. E a única coisa que a gente leva é a nossa alma para Deus, é o nosso espírito para Deus. E quanto mais almas nós salvarmos, melhor. Ter a liberdade de servir ao Senhor dessa forma é muito lindo, é muito lindo, é maravilhoso. O sentimento é de felicidade, de alegria, de agradecimento ao Senhor, né? Porque tudo é dEle, tudo vem por Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Siga os perfis do movimento Cristãos pela Liberdade nas redes sociais e fique por dentro de toda a programação e dos próximos eventos que serão realizados. Cristãos.pelaLiberdade Inscreva-se também no canal no YouTube para acompanhar as lives realizadas com os pastores. E desde já, se programe. No dia 7 de setembro haverá uma nova ação do Movimento Cristãos pela Liberdade. Contamos com a sua participação. No dia 7 de setembro haverá uma nova ação do Movimento Cristãos pela Liberdade. No dia 7 de setembro haverá uma nova ação do Movimento Cristãos pela Liberdade.